E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Nicolás Corrêa e cá estamos em mais um vídeo no canal O Remista Culto. Desta vez para falar sobre o Clube do Remo e o confronto contra a Ponte Preta, para falar sobre a goleada histórica também contra o Galvez, para falar também sobre um clube paraense que está se destacando aí na Copa Verde e também sobre um possível repá, um repá à vista, será isso mesmo? A gente vai falar sobre tudo isso hoje, mas antes já deixa o teu like, já se inscreve, já manda para o teu amiguinho que também é do Clube do Remo, enfim, vamos chegar a mais pessoas porque esse é o nosso canal. Vamos começar falando sobre a goleada histórica ali, que segundo os narradores, ali foi a maior goleada da Copa Verde, então o Remo detém aí esse recorde. A maior goleada, 9x0 contra o Galvez, isso serve de parâmetro? Para algumas coisas apenas. Eu queria destacar aqui o centroavante Neto Pessoa antes de tudo, porque só lembrando que nós, torcedores, tivemos um trabalho árido de pedir ali um centroavante de ofício, de pedir um cara que viesse e fizesse o gol, que o trabalho dele fosse chutar para o gol. O trabalho dele fosse fazer gols mesmo, a gente não estava mais aguentando, às vezes, o Renan Gorn, por mais que, mesmo limitado, tenha feito alguns gols, enfim, ajudado em algumas vitórias. O G2 de Falso 9, que, pelo amor de Deus, a gente já estava cobrando o Felipe Conceição há muito tempo, chamando ele de teimoso por continuar fazendo isso. Mas o Clube do Remo resolveu contratar o Neto Pessoa, que, aliás, demorou a entrar em campo para jogar ali, demorou a ter um jogo como titular ali. E a torcida se perguntou, Nossa, vocês contrataram ele apenas de enfeite? Apenas para satisfazer a cobrança da torcida? Aparentemente não agora, né? O Neto Pessoa entrou lá, foi de titular naquele jogo contra o Galvez, e fez um head trick. Fez três gols, três gols ali, junto com o Alas também, que fez três gols, e quem estava até sem fazer gol há bastante tempo, acabou fazendo. Foi o caso do Rafinha, ele fez uma comemoração ali, tirando a zica, porque esse foi o primeiro gol do Rafinha, ele não tinha feito nenhum ainda. Ele fez e pediu que a zica saísse ali, e mandou a zica embora. E esperamos que seja assim, que ele faça gols. A equipe do Galvez, obviamente, limitadíssima, apesar de ter sido campeão do Campeonato Acriano de 2020, limitadíssima. Não estava planejando altos voos, aparentemente, nessa Copa Verde. Mas não fugiram de campo, não brigaram, mesmo perdendo por um placar nababônico. Enfim, eles não fugiram de campo com um certo rival. Não dá nem para chamar de rival, né? Chamar de freguês. A gente chama de rival por costume, mas é mais freguês do que rival. Enfim, não fugiram de campo. E o goleiro, que se eu não estou enganado, o Edivandro, acabou entrando na brincadeira dos torcedores. Só chutar que é gol, é o melhor goleiro do Brasil. Acabou entrando. E é muito humilde, aliás, e disse que está torcendo para o clube do Remo ser campeão nessa Copa Verde. Outra coisa que eu queria comentar para vocês, então, esse jogo, ele serviu para mostrar que esse centravante aí, o Neto Pessoa, ele pode ser muito útil e a gente quer que ele faça o mesmo trabalho que ele fez aqui na Copa Verde, aqueles mesmos gols. A gente quer que ele mantenha uma sequência. se a gente quer que ele, sempre que puder, sempre que entrar ou sempre que for titular, faça gols, porque esse é o papel dele. Então, serviu para nos mostrar aqui. Temos aqui, provavelmente, o nosso Homem-Gol. Enfim, Neto Pessoa, parabéns. Outra coisa que eu queria destacar com vocês é que os jogadores que fizeram esse jogo, atuaram os 90 minutos, eles fizeram um trabalho regenerativo do NASP. O clube está informando isso, o Clube do Remo. Essas coisas podem ser checadas nas mídias sociais, do Clube do Remo. O Igor Fernandes, que estava na transição, ele agora está treinando com bola. Para quem não lembra, o Igor Fernandes e o Vinícius, eles estavam na transição, enquanto o Shoa estava treinando com bola. Agora o Shoa se lesionou por mais uma semana e o Pingo acabou se lesionando, se eu não me engano, por umas 3, 4 semanas. Vai ficar no trabalho de recuperação. E o Igor Fernandes está treinando com bola. Eu não acho que o Igor Fernandes merece ser titular, eu acho que o Raimann está saindo bem melhor. Ainda assim temos o Marlon, que está naquela posição de zagueiro. Temos também o Vinícius e o Eliton agora, o Eliton Silva na transição. O Vinícius já estava antes, mas agora o Eliton Silva se junta ao Vinícius nessa transição. Esperamos que ambos possam recuperar-se o mais rápido possível. é também falar sobre essa Copa Verde, não sobre o Clube do Remo agora necessariamente, mas sobre outros jogos. O Manaus ganhou o Porto Velho por 2x0 nessa Copa Verde e ele é o nosso próximo adversário. O próximo jogo da Copa Verde é Remo contra o Manaus. Pode ser um jogo um pouco mais difícil, creio eu, mas eu acho que é até razoável. O Paysandu, o rival, ganhou o Penharol por 6x0, ou quiseram imitar a gente ali, mas não conseguiram fazer 9 gols. Quiseram imitar ali os torcedores, falaram, nem de 5 eu comemoro, menos de 5 eu nem comemoro e tudo mais. Enfim, quiseram imitar, mas não conseguiram chegar aos 9 gols. O Castanhal, ele ganhou o São Remundo por 2x1, um jogo muito bom, aliás. E agora o Castanhal, ele vai enfrentar o Paysandu na próxima rodada da Copa Verde. Na próxima disputa será Paysandu contra o Castanhal e Remo contra o Manaus. Caso o Remo passe do Manaus, ele vai enfrentar ali ou o Castanhal ou o Paysandu. Quem vocês preferem? Eu realmente não sei quem ganharia esse jogo, eu realmente não sei quem levaria esse jogo, o Castanhal ou o Paysandu. Se bem que a gente tem agora o Castanhal, o Leandro Cearense, que fez dois gols nessa partida contra o São Raimundo, acabou levando um vermelho no banco, parecido com o Vitor Andrade, como a gente viu em certo momento do campeonato. Então eles vão estar ali sem o artilheiro deles. Entretanto, eu acho que pode ser um jogo de igual para igual, o Castanhal pode se sobressair, ou talvez não. E se o Paysandu, é isso que eu queria falar agora, impossível repar, se o Paysandu ganhar do Castanhal, pode vir a acontecer, assim como o Castanhal pode vir a ganhar do Paysandu. Se ele ganhar, teremos um reparo. Eu não sei vocês, eu vou ficar triste se o Castanhal for eliminado, obviamente eu acho que seria, preferir um jogo ali, de dois times grandes, como Castanhal e Remo. Mas, se o Paysandu passar, se o Freguês passar, vai ser bonito de ver a peia. Amigos, amigas, não, não mintam, não mintam. Eu não sei a opinião de vocês, mas eu quero ver uma peia nesse Paysandu. Nesse Paysandu desmantelado ali, já tão triste porque não vão subir para a Série B, enfim, um rascunho de time ali. Vai ser uma peia bonita, vai ser uma peia bonita, nisso eu creio firmemente. e acho que esse repá pode ser uma goleada. Então, repá à vista, será que vocês acham que a gente vai enfrentar? Se a gente passar pelo Manaus, claro. Paysandu ou Castanhal? Quem vocês preferem? Vocês preferem enfrentar o Castanhal ali, duas equipes parênteses de alto nível? Ou vocês preferem enfrentar o Freguês e dar uma surra no Freguês? Deixem aqui nos comentários, tá bom? E outra coisa que eu queria comentar com vocês é sobre o jogo contra a Ponte Preta no Baianão, domingo, às 16 horas. Amigos, esse jogo vai ser transmitido, Clube do Remo, esse jogo vai ser transmitido na Globo, em Liberal. Não façam vergonha, não façam vergonha, não façam o torcedor querer desligar a televisão e não assistir o jogo. Façam uma goleada, joguem como vocês jogaram contra o Galvez. Nós queremos uma goleada. Nessa Série B, para quem não sabe, o Remo fez só dois gols e nunca teve uma partida que ele fez mais de dois gols. Três gols. Nunca teve. Não teve nessa Série B ainda. Então, se vocês puderem nos dar a gentileza de fazer isso, os torcedores ficariam muito gratos e vocês seriam recompensados, né? Porque o torcedor é o que sustenta esse time. Ah, e antes de terminar, eu queria comentar para vocês sobre o Clube do Remo, dizendo que teve um déficit prestando as contas ali do jogo contra o Galvez, né? Sobre o público nos estádios. E o Clube do Remo teve um déficit. Eu já expliquei o que é déficit aqui no canal. Você pode ver em um vídeo aí, tá? Nos anteriores. E o déficit foi cerca de 18 mil reais, então acabou que não valeu a pena ter permitido a entrada dos torcedores. Enfim, ter preparado ali para os torcedores enfim, assistirem ao jogo. porque acabou tendo um déficit e isso é ruim. Esperamos que no caso da Ponte Preta não tenha porque é entendível que algumas pessoas não vão assistir um Remo e Galvez no estádio. Mas eu creio que contra a Ponte Preta transmitida pela Globo muitas pessoas irão. Então vamos esperar a prestação de contas do Clube do Remo logo após esse jogo. Tá bom? Então é isso que eu queria comentar com vocês. Deixe seu like, comentário, compartilhe aqui esse canal e vamos jogar contra a Ponte Preta e o Clube do Remo aumenta mais de 2 gols aumenta 3 gols quanto vocês quiserem só joguem com seriedade e transmitam a felicidade que vocês transmitiram nesse jogo contra o Galvez. Tá bom? Sempre respeitando o adversário e depois pensando na partida contra o Manaus. É isso pessoal, se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.